Bom dia mais uma vez, dizendo a satisfação de recebidos aqui na Casa da Indústria, eu queria fazer isso em meu nome, em nome da nossa diretoria da FEMES, também em nome do presidente Edson Araújo, do Sistema Femomércio, em nome do presidente Alfredo Zalut, presidente da Federação das Associações de Empresariais do Estado de Mato Grosso do Sul, e também o Mandir, vice-presidente da FEMESUR, aqui representando o presidente Maurício Saito, que está em viagem, também com a diretoria eleita da FEMESUR, aqui presente, eu queria agradecer a todas as federações nesse encontro, que está na forma histórica do Mato Grosso do Sul. Queria agradecer em especial ao governador Reinaldo Azambuja, por coordenar esse processo importante, que é um debate direto e amplo do que é que nós podemos esperar de um Brasil futuro com os nossos pré-candidatos até então. Em especial, agradecer muito ao governador Geraldo Alckmin, por estar no nosso estado, nos dando a oportunidade de conhecer as suas propostas. Para não me adelongar aqui, até porque essa entrevista aqui é com a comunicação, eu queria passar para o senhor, para a gente dar sequência aqui à nossa coletiva. Agradecer ao Sérgio Nogueira, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso do Sul, nosso anfitrião, meu sempre colega, governador Reinaldo Azambuja, fez um trabalho maravilhoso aqui no estado, um estado do desenvolvimento progressista, um estado que cresce, um dos melhores estados brasileiros. Estivemos agora no Mercadão, no Mercado Municipal, e lá encontramos muita gente que foi beneficiada pelas caravanas da saúde. Então, até como médico, fico muito feliz de ver o trabalho do governador na questão da saúde. Cumprimentar o Bandi, representando aqui a agricultura, o Edson Araújo, da Federação do Comércio, o Alfredo Zandotti, da Federação das Associações Provenciais do Estado, o deputado federal, meu xará, geral do presidente, deputado estaduais, o Beto Pereira, o Paulo Corrêa, o Enalvo Felini, o secretário de Estado, o Eduardo Vidal e o Jaime Peruque. Amigas e amores, nós tivemos ontem em Dourados, uma reunião muito boa, que reuniu lá toda a grande região, a grande Dourados, e tivemos a oportunidade de falar lá, e quero reiterar aqui na capital, o nosso compromisso com a questão da segurança pública. O Mato Grosso do Sul é um estado de fronteira, em 1.517 quilômetros de fronteira com o Paraguai e com a Bolívia. Nós temos um grande problema no Brasil inteiro, que é o crime organizado. Tráfico de drogas, tráfico de armas e contrabando. Nós vamos agir firmemente nesse trabalho. Primeiro, com inteligência, vou criar uma agência nacional de inteligência, unindo as inteligências da Polícia Federal, das Forças Armadas, da Polícia Rodoviária Federal e dos Estados, para a gente ter informação e poder agir de maneira até prevedida. Diplomacia, chamar crime não tem fronteira, chamar os países vizinhos e termos uma ação articulada aqui na América Latina. Terceiro, guarda nacional permanente. Hoje nós temos uma força nacional, que um estado empresta os seus policiais militares para o outro estado. Você veste um santo desvestindo o outro. Nós vamos ter uma guarda nacional permanente, e dar toda a prioridade aos estados que têm fronteiro. Então, gente, gestão e tecnologia. Gente, guarda nacional federal, tecnologia, a agência nacional de inteligência, e tecnologia, o SISPROM. Nós reunimos com o general Vilas Boas, que é o comandante do exército. O exército tem as forças armadas no sistema de tecnologia, que é o SISPROM, para fronteiro. Nós vamos ampliá-lo. Nós fizemos em São Paulo. São Paulo tinha 13 mil homicídios por ano. Em 2001, deduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O ano passado foram 3.503 homicídios para uma população de 45,5 milhões de habitantes. Deu 8,02 por 100 mil habitantes. O Brasil tem mais de 30 assassinatos por 100 mil habitantes. É um enfrentamento firme ao crime organizado e toda prioridade à segurança. Finalmente, uma palavra, para não pensá-los aí, sobre a economia. O Brasil, depois de vários anos aqui, de uma recessão gravíssima, nós perdemos quase mais de 8% do produto interno bruto. Chegamos a 13 milhões de desempregados. Tem tudo para se recuperar. Mas precisa ser rápido. Nós pretendemos, em janeiro, já encaminhar o Congresso Nacional, todas as reformas macro e microeconômicas. Economia como psicologia também. Se você tem confiança, as coisas caminham. Vai ter investimento. Não precisa ter emprego. Para ter emprego e renda, precisa ter investimento. Para ter investimento, precisa ter confiança no país. Então, reforma política para melhorar o ambiente institucional, voto distrital ou misto, e cláusula de desempenho mais forte. tem sentido ter 35 partidos no Brasil. Reforma tributária. Simplificar o modelo tributário. Nós podemos dar um salto aí ao estudo do Bernardo Arbino, Reinaldo e Sérgio, que uma simplificação tributária, que a gente possa ganhar 1% do PIB, em menos de 10 anos. Reforma previdenciária, que nós já fizemos nos estados. Eu fiz em São Paulo em 2011. Lá todo mundo, o teto é até 5 mil reais, que é o teto do INSS. acima disso, é previdência complementar, é PREVICOM, e um para um, e não é mais benefício definido, é contribuição definida. Não tem déficit. Hoje, o déficit, só no Estado de São Paulo, 18 bilhões de reais por ano, e subiu, e aumentando. Então, fizemos a reforma, primeiro ano, e foi reeleito no primeiro duro dos 645 municípios do Estado de São Paulo. Nós vencemos a eleição em 644 municípios. Fizemos a reforma indicada. Reforma previdenciária, reforma do Estado, e reforma do Estado. O Estado brasileiro não cabe para o nosso PIB, então, possamos diminuir. buscar mais eficiência. Tem uma política macroeconômica, fiscal, muito séria. Nós vamos, o ano que vem, para o sexto ano, Sérgio, o Edson, o nosso bandido, o Alfredo, sexto ano, o ano que vem, de déficit primário. Imaginem vocês aqui, do setor produtivo, dever 5 trilhões, 5 trilhões, dívida pública, bruta, do governo geral, não paga nada, nem juros, nem correção monetária, aumenta por minuto, e ainda gastar, todo ano, 130 bilhões, a margem de recado, com a carga tributária, na altura, que é no Brasil. não é possível. Nós vamos agir firmemente, para zerar esse déficit, e recuperar a capacidade, do investimento do Estado, sem aumentar imposto, simplificação, e retomada, da atividade econômica. Política monetária, juros baixos, quero destacar, que o FCO, o fundo do Centro-Oeste, para alavancar, o desenvolvimento, do Estado, e câmbio, flutuante, mas, como política fiscal, e monetária, nós vamos ter um câmbio, mais estável. Não tenho dúvida, hoje, tem muito dinheiro no mundo, a grande liquidez, e não tenho dúvida, de que, com confiança, vai ter investimento, do Brasil. Giles, quem? Aqui em Mato Grosso do Sul, por várias vezes, o próprio governador, já insistiu na ideia, de que o governo federal, precisa realmente investir mais, para a gente poder, ter maior segurança, na fronteira, poder reduzir, essa passagem, de ilícitos, o CISFRON, ele existe, está sendo ampliado, enfim, e eu queria entender melhor, como seria, na prática, o investimento federal, na fronteira, que realmente, assim, atualmente, é o Estado, que de fato, banca, essa segurança, enquanto que a situação de fronteira, é uma situação nacional, e federal. como é que se chama? Lúcia. Quatro questões, Lúcia. Primeiro, combate ao tráfico de drogas, e tráfico de armas. Nós produzimos, soja, milho, algodão, produzimos café, nós não produzimos cocaína, então, isso vem de fora. é preciso ter um trabalho, é extremamente relevante, não é fácil, os Estados Unidos, tem 5 mil quilômetros, de fronteira seca, com o México, nós temos 17 mil quilômetros, de fronteira seca, com os maiores produtores de droga, do mundo, do mundo. Então, tem que se governar, e escolher, escolher. O governo federal, tem que liderar esse trabalho, o governo federal, sempre se omitindo, sempre se omitindo, isso é questão dos Estados, não é dos Estados, tráfico de drogas, é crime federal, tráfico de armas, é crime federal, lavagem de dinheiro, é crime federal, contrabando e descaminho, é crime federal. Então, nós vamos atuar firmemente, com a melhor maneira de fazer, reunir os melhores especialistas. O general João Campos, que foi o comandante do Sudeste, até o mês passado, o Pedro Piquet Carneiro, um dos maiores especialistas, do país, de segurança, a Raquel Lira, foi delegada da Polícia Federal, o Coronel José Vicente, estudioso da área, de segurança. Então, integrar as inteligências, e informações. Nós vamos criar uma agência, nacional, de inteligência. Ponto 1, integrando todas as inteligências. Ponto 2, gente, ter uma guarda nacional. Hoje, nós só temos uma força nacional, que é emprestada dos Estados. Então, a guarda permanente, nacional. Ação diplomática, que é o que reunir os países vizinhos, e colocar na mesa, a questão. Quarto, legislação. Nós temos uma legislação, que para o crime organizado, precisa ser mais dura, para a organização criminosa. Criei em São Paulo, três presídios, de segurança máxima, com regime disciplinar diferenciado. Mas nós dependemos da justiça, para poder colocar o preso em RTD. Nós podemos avançar na legislação. Quinto, trazer os municípios, como nossos parceiros também. O Supremo Tribunal, ontem, acabou de autorizar, porte de arma, armamento, para a guarda municipal. Nova York, era uma das cidades, mais violentas do mundo. Hoje, é uma das cidades, mais seguras do mundo. Quem lançou, tolerância, zero. Prefeito de Nova York, o doutor Juliano, a ação da polícia, é uma ação no território. O município não pode ficar fora, ele tem que ser nosso parceiro, através de convênio, delegação, trabalhar juntos, para você atuar no território. Aquele bairro, problema, você levar infraestrutura, políticas públicas, sociais, prevenção primária. Então, nós vamos reverter esse quadro. Não é possível, o Brasil ter tido, em 2016, 62 mil e 300 assassinatos. É inacreditável. 62 mil e 300 pessoas, foram assassinadas, no Brasil, em 2016. Os estados, Lúcia, mais beneficiados, são os que hoje são os mais penalizados, que são os estados de fronteira. Você está ali na entrada do problema. Bom dia, governador, Arturo Mário, Rádio Hora, 92,3 FM. O senhor não falou do que o senhor pensa e pretende estabelecer como reforma para o poder judiciário no Brasil. O poder judiciário que é criticado pelo próprio candidato a governador, que ainda lidera pesquisa, nesse momento, no Marcos do Sul, doutor Odilon de Viveira, do PDT, que admite que há dois tipos de justiça no Brasil. Fala-se que uma democracia não é uma pressão quando nós temos uma justiça tão problemática como a brasileira. Gostaria que o senhor falasse qual seria o ponto de partida caso o senhor seja eleito presidente do Brasil. o senhor afirma que há liquidez. Um, semana passada a presidente do Banco Santander não teve constrangimento em Londres em entrevista coletiva que o correspondente de jornais brasileiros afirmaram que o Santander teve a maior rentabilidade em 2017 no Brasil e que vai expandir aqui. E o senhor falasse sobre política de juros. aqui em Ponta Porã o mesmo cidadão cruza a fronteira em P do Banco Cavaleiro na mesma agência de um banco Itaú que nós pagamos 9% de juros ao mês lá ele paga 2 ou 3%. Por favor. Olha, em relação ao judiciário é um outro poder não é não é poder executivo mas eu entendo que há uma crise de legitimidade hoje nos três poderes. nós temos que ter a humildade de entender que há uma crise de legitimidade enorme de desesperança no país e não é só do poder executivo é do legislativo e é do judiciário todas as instituições. Nós temos que sentar com os demais poderes e fazer uma uma refundação ali no sentido de reformas muito rápidas e muito profundas. Eu sempre defendi que nós temos uma judicialização excessiva nós estamos passando de 60 milhões de processos no Brasil. Então, eu entendo que uma justiça tão 100 milhões 100 milhões de processos claro que ela é muito lenta nós precisamos ter outras formas juntas de conciliação outras maneiras de procurar nos resolver os litígios simplificar a legislação em relação a questão da economia o que que aconteceu que o Brasil da década de 30 até a década de 80 foi o país que mais cresceu no mundo 50 anos 5% ao ano eu fui prefeito na década de 70 o Brasil crescia 11% ao ano você estava na faculdade podia escolher 3 empregos era o milagre brasileiro nós demos um passo com o real aprendemos a controlar a inflação estabilizou a moeda mas o fato é que nós estamos tendo crescimento baixo e cíclico cresce um pouco e cai cresce um pouco e cai o que que aconteceu que nós perdemos essa capacidade de crescer 4, 5% durante 20 30 anos o Brasil ficou caro o país é extremamente caro o automóvel aqui custa duas vezes e meia o que custa nos Estados Unidos o minuto de celular custa sete vezes o que custa nos Estados Unidos os juros do banco o spread bancário é 4 vezes o mundo eu chamei os melhores economistas Reinaldo Peço Arida Edmar Baixa José Roberto Mendonça de Barros os pais do plano real vamos fazer uma agenda de competitividade para a gente poder crescer forte então um dos pontos o custo do dinheiro por que que o spread bancário é tão caro quanto eu vi de Dourados para cá abrir o jornal o jornal de São Paulo e quem é lá caiu os juros do cheque especial fui ver caiu para 311% 311% com inflação de 3 Estados Unidos tem 2 mil bancos nós temos 6 um pouquinho mais para que deixe nos 20 você ter um modelo concentrado economia de mercado disputa 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 compete 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 a tarefa nossa de governo é garantir a competição leal no setor essa é a nossa tarefa é garantir a concorrência leal a competição leal beneficia Dona Maria beneficia seu José o povo é o grande beneficial vai ter produto melhor custo menor pela competitividade isso tem que valer para o sistema financeiro que está excessivamente regulamentado e que não tem competição entre eles então precisamos desregulamentar trazer mais bancos e outras formas de crédito cooperativas de crédito fintech você realmente reduzir isso é reduzir custo Brasil o outro é infraestrutura nós vamos ser o maior celeiro do mundo já somos hoje o campeão do agronegócio tem que chegar no porto nós exportamos nós produzimos mais do que consumimos você tem um mapa do mundo que o José Roberto Mendonça de Barros Mandir mostrou em Maringá e Cascavel onde nós lançamos o programa diretriz do programa agrícola que é impressionante o mapa do mundo umas bolas vermelhas são os grandes compradores de alimento Oriente Médio China Europa grandes compradores pois os grandes exportadores de alimento Estados Unidos pouquinho Argentina Brasil uma bola azul gigantesca vamos alimentar o mundo precisa chegar no porto isso é custo ferrovia hidrovia rodovias integração de modais portos eficientes cabotagem então você tem uma agenda de competitividade ano a ano para cumprir no primeiro ano a agenda de competitividade no segundo ano no terceiro ano aí eu não tenho dúvida que o Brasil vai voltar a crescer e de maneira sustentável durante um longo pré-candidato bom dia o que a gente viu hoje no noticiário é o corte de investimentos e você também citou reformas que vão ajudar no corte de custos do Estado com as reformas por outro lado o que você propõe para que haja aumento de arrecadação olha não tem solução sem crescimento não tem como melhorar a arrecadação se a economia não crescer a economia precisa voltar a crescer para a economia voltar a crescer precisa ter investimento investimento de quem? do setor público do setor privado vou dar um exemplo em 1990 os gastos previdenciários brasileiros eram 5,5% do PIB e o investimento quase 5% do PIB hoje os gastos previdenciários são 10,1% do PIB e o investimento é 1,5% mas pior o investimento imbicado para baixo e os gastos correntes imbicados para cima então é óbvio que uma boa política fiscal você precisa recuperar a capacidade de investimento do Estado é evidente você tem que fazer uma reforma do Estado de outro lado trazer investimento privado interno e externo e esse é o bom caminho então eu vou dar um exemplo eu fiz lá uma concessão rodoviária ligando o Paraná até Minas Gerais sai de Florília do Paraná através do Estado Marília Ribeirão Preto termina em Garapau com a sessão de rodovia acabei com a história de empreiteira não precisa mais ter atestado técnico não precisa ninguém apresentar atestado técnico quem ganhou foi um fundo de investimento pátria investimento o ônus da concessão era 500 milhões ele pagou 1 bilhão 280 milhões de reais de ônus à vista o governo recebeu à vista 1 bilhão 280 milhões de reais vai investir 5 bilhões duplicar 200 quilômetros de estrada gerou dois que era Ribeirão Preto o pedágio esse mês de abril agora caiu 25% o valor do pedágio porque aquela concessão da década de 90 a taxa interna de retorno era 21% ativa hoje é 8, 9% então quando você relicita hoje por isso que eu fico assustado com prorrogação de concessão porque eu sei quando as concessões antigas a taxa interna de retorno era altíssima então o que você relicitar hoje o preço despeca é outra realidade então nós estamos o setor privado pode investir para valer em termos de infraestrutura e isso gera muito emprego 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 você ativa rapidamente a economia as duas últimas perguntas aqui pessoal Leonardo com a fronteira o senhor ressaltou guarda guarda nacional na fronteira o senhor pretende usar o exército a gente sabe que alguns países da América do Sul colocam o exército na fronteira o senhor pensa nessa possibilidade a fronteira toda a parte de inteligência e responsabilidade é da polícia federal agora nós temos que ter as forças armadas o que nós temos que fazer e aí foi a primeira coisa que eu falei uma agência nacional de inteligência porque cada um tem um as forças armadas tem um a polícia federal tem outro os estados tem outro nós vamos unir tudo isso numa agência só de trabalhar de forma integrada agora nós vamos ter uma força própria nacional que vai ter grande atuação nos estados de fronteira porque é responsabilidade do governo federal e aí vem a guarda nacional última pergunta pessoal eu sou Celso Top Mid governador é o senhor topou em duas questões aqui que ela vem há tempos tanto é que o teu colega de partido do FHC que foi duas vezes presidente do Brasil disse que a questão da fronteira e a questão da abertura comercial seriam portos quando se fala de fronteira e lá no Rio do Sul e isso já décadas fala vamos botar o exército vamos colocar o mais efetivo e a própria polícia federal o próprio exército diz que é impossível isso teria que botar uma fileira gigantesca não teria como o senhor por exemplo dizer olha a partir de agora o governo federal vai destinar tanto de receita para cuidar das fronteiras nesse sentido e a questão também da abertura comercial maturos do sul o senhor disse celeiro produtor melhor do negócio mas na hora dos produtores levarem suas cargas para outros centros eles acabam gastando dinheiro demais e pelo menos eles dizem que não deram o que deveriam ganhar na prática o que seria assim vou melhorar a fronteira guarda nacional temos hoje a força nacional o senhor já disse a diferença que há entre um e outro também é assim na prática vai criar não precisaria de um projeto de lei como funciona isso olha primeiro eu destaquei que não é uma tarefa simples porque são 17 mil quilômetros e fronteira seca só tem um caminho tecnologia você tem o sistema o SISFROM que precisa por investir para que ele mais rapidamente você possa ter o controle dessas fronteiras que é perfeitamente possível nós temos hoje em São Paulo toda a macro metrópole todas as autoestradas que entram que saem tudo com leitura ótica tudo com software inteligente você tem hoje tecnologia para você fazer o controle desse trabalho segundo informação inteligência terceiro ação diplomática nós não vamos resolver se a gente não sentar com os países vizinhos e não pactuar e você tem que ter rastreamento esse fuzil essa metralhadora entrou por onde muita coisa nós sabemos contra a van todo mundo sabe por onde entra a contrabando mas como é que não atua não é possível o país está perdendo divisa perdendo emprego comprando produto falso nós vamos atuar firmemente governo governar é escolher o governo federal nunca priorizou segurança porque vai continuar morrendo gente e a culpa vai ser dele mas é o contrário ele tem que liderar o trabalho porque se você pegar um iapoque ou chumir o problema é uma realidade de outro lado saúde pública nós precisamos dar mão para esse jovem para ele sair da dependência química eu criei um programa chamado Recomeço um bom resultado de dar a mão para o jovem para ele ter tratamento abertura comercial qual o medo o medo é o seguinte como eu sou muito caro se eu abro a economia vão importar mais porque é mais barato o Brasil é um país caro então eu tenho que ter simultaneamente a abertura comercial uma agenda de competitividade uma agenda metas ano a ano para você reduzir o custo Brasil e quanto mais você abrir a economia mais você vai crescer o Brasil nos últimos 15 anos 15 anos fez 3 acordos comerciais 3 em 15 anos e ainda modestos modestíssimos do ponto de vista do impacto econômico nós temos 3% da economia mundial 1,5% do comércio exterior tem jeito não vai crescer desse jeito há um princípio em medicina Sérgio que diz sublata a causa torre torre o efeito suprima a causa que o efeito cessa todo mundo quer emprego e eu tenho a meta dobrar a renda do brasileiro dobrar a renda do brasileiro vamos definir em quantos anos nós vamos dobrar a renda do brasileiro agora não é só voluntarismo meta meta ano a ano para você poder não ser só imediatista pensar só no mês que vem você tem um programa curto, médio e longo prazo mas agradecer muito a vocês muito obrigado 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 tchau 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 tchau